Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Só pra lembrar vocês que tá rolando uma rifa de 300 reais no Pix, é somente 8 reais o número rapaziada. Se você ainda não comprou seu número, já compra aí, vou deixar o link na descrição aqui, demorou? Tamo junto e bora pro vídeo, fui! Aí galerinha! Saudade da minha, viu? Linda! Eu tinha uma também, você lembra? A branca? A branquinha? Você tinha um pedal da mesa? Foi, a menina zoando né? É isso aí, linda! E aí jovem? Cabulando hein? Bravo demais! Fala pra galera aí, a experiência que você tá achando? Cara, é uma experiência totalmente diferente comparado com a rua, velho! Parece que o asfalto é diferente, né mano? E a tensão que você fica? Nossa! Tipo, na hora que eu tava indo pra pista, o coração já tava a mil! Aí na hora que eu entrei, eu tenho uma tranquilizada, me pegando uns toques com vocês, hein? Já tem uma experiência mais que eu li, aí fui indo, mas só que não dá pra acompanhar você não, mano! Não sei, nem aquele menino que tá na frente, velho! Você vai aprender melhor, é só uma questão de tempo! Um dia eu chego lá, um dia eu vou chegar! Rapaziada, segue o canal dele, RR23 da CB1000, top demais! Aí galera, tem que ser sim, velho! Porque tipo assim, o Fernando é um cara que tá crescendo aí e mesmo assim não deixa as suas origens pra trás, velho! Sempre tá ajudando aí, é isso aí, mano! Humildade sempre, você vai longe! É isso aí, velho! Valeu, tamo junto! Olha essa 100 mil aqui galera, que linda! Ó! Top demais! Você tá doido! Da hora! Ó o Piusão, aposentou! Não faz trek no Mega mais aí, ó! É só de camarote! É só de camarote! É isso, cara! O cara que mais anda aqui, rapaziada! Não tá dando Mega mais não! Agora o negócio dele é só Curvelo e Interlagos! É isso aí, cara! E aí, Mostrão? E aí, filho? Tá acelerando muito? É, Fernando, demais! Bora, na próxima? Bora! Fechou! Você tá de qual? Mil! Você tá na AC? Na B? Ah, eu tô na AC, pô! Ó, Fernando, vou falar de gracinha, posso ver! Pois é, eu tô querendo! Não, bosta! Aí eu fui ver o Fernando, não tem jeito não! Mas dá, sô! Será que dá? Eu tenho que trocadesinho, pô! Não, mas isso aí... Ele tá dando custo! Não, mas você pode pegar pro pessoal da classe A, ó! Vou rapidinho! Isso é piloto de A, só! Ah, piloto de A! Aí, ó! Cadê aí, ó! Macaracão top, rapaz! Olha só! Dainese! Bofo demais! Isso aí, galera! Vou mostrar pra vocês como é que tá o pneuzinho da joia aí! Deitando o cabelo! Olha lá! A parte esquerda derrete mais do que a direita, velho! Tem mais curva pra esquerda, velho! Tem mais curva pra esquerda! Tem mais curva pra esquerda! Tem mais curva pra esquerda! É, parece ser bravo! Nossa senhora! Aqui, você tem que ver nós andando! Ontem eu só tava sem câmera! E jogando a moto, tá assim! Bum! Andando uns 100 metros com a pra cima! S1000! S1000! Violento! É isso aí! Olha aí, galera! Olha essa R6! Linda! Mano! Pode falar o que quiser! R6 é a moto mais bonita que tem carinhada! Eu acho! Tô muito doido! Olha essa aqui! Acho que é essa aqui que eu tava andando com o carro! Doido demais! Doido demais! Doido demais! Rapaziada! Aqui é o Classe A! Só os cabulosos, hein! Ó! 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 Próximo o treco! Tô falando com ele aqui! Ó! 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 Você vai vir aqui queimar o pneuzinho dela! É isso aí! E você também! Fica! Colocar a ZX-6 lá! Vai dar na mesma bateria! Tentar dar na mesma bateria! Demorou! Vai acelerar! Viu? Viu? Viu aquele cara da ZX-6? É o Leo! É o Leo! Olha o Leo, rapaziada! Pilota demais da ZX-6 verde! Viu? Vai dar pra ver aqui, ó! Viu? 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 Viu! Viu? 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 O que é isso? 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 O Fireblade mais lindo que existe para mim, olha! HRC Top demais! Pilotando hein Fih, tá pilotando hein Só prendo um caquinho, praticando A R1 Zona linda, pretona Beleza, tá pilotando hein Fih Ah, nós estamos tentando aprender aí né É isso aí, a joia dele galera Pretona, linda Top demais A Lúdia tá perdida por aí, ah tá lá dentro Depois eu vou lá entregar meu celular pra ela Rapaziada, o rolê tá top Tentar gravar o máximo pra vocês Olha ela ali, ó, tô falando dela agora Falando que ela tá perdida E aí, o que você tá achando? Top, eu tô sentada ali dentro É? Eu vou perguntar se você quer almoçar Não, nada agora E aí, o que você tá achando, gostou? É isso aí Beleza, tá bom, vou gravando aqui Aqui, leva pra mim Ah, depois eu tenho que enxergar esse aqui também, ó Daqui a pouco eu levo pra você Eu vou mandar uma foto com você Oh, demorou Eu sigo você lá no YouTube Como aí Olha que legal, velho Que legal, mano Pode ser o seu vídeo pra caramba lá Valeu, velho Eu ia mandar essa foto, sei lá, no Instagram lá, mas acabou, esqueci, não mandei Tempo de quando eu me chamava aqui, ó, você tava lá Nossa, olha aí Ah, olha aí, olha aí Top, né? Eu quero te contar pra vocês, eu não tenho a cara, eu não tenho a cara, eu não vou me pôr, eu moro, eu moro, eu moro, eu moro, eu moro Tá, né? Vou te contar O que eu bati o pé aqui foi com esse cara que der risco Isso, foi essa Aí, galera, ó Esse menino vai passar aqui vazado Olha o João ali Olha o Samuel Olha o João ali Olha o João ali Andou pra caralho, cara, da hora, né? Credo! Você tá doido? Contra o que eu tô doido. Vai, rapaziada, de novo, os meninos. Olha o Samuel aí, ó. Olha o João agora ali, ó. Lato esquerdo aqui. Nossa, a moto é linda demais. Credo, fi, chama! Tchau, tchau, tchau.